Vamos lá em Vamos lá em Vamos lá em Começou Vamos lá em Aplausos 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 Na cruxa Aplausos Aplausos 3 anos Sem capa de frente Aplausos É sempre assim Direitável Um Está ficando fresco, bem em chuva Aplausos Esquerda, peixou de esquerda Aplausos Aplausos Camarame Estás magrito Estás magrito Arrações Daí Origos